...times vão entrar pensando em vitória e em somar três pontos na liga. Neymar! E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho e quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Ele sabe fazer gol de tudo que é jeito. Neymar é o nome dele. Bela jogada. Ele aproveita e deixa sua marca de artilheiro. Claro que o treinador comemorou o gol, mas mesmo em vantagem ele tem que manter a pegada da equipe. Saída de bola e o PSG está na frente. Música Obrigado.